No vídeo de hoje eu estava na casa da minha mãe Quando de repente meu irmão mais novo decidiu sair para passear Então eu decidi ir atrás dele Eu tô aqui na casa da minha mãe porque ela já operou há um tempo E a Natália acabou de operar Então minha mãe falou que ia emprestar umas coisas pra Natália E eu vim buscar Só que meu irmão mais novo, vocês não vão acreditar Ele acabou de falar pra minha mãe que vai sair, vai fazer alguma coisa Mas não quis dar muito detalhe, tá ligado? Minha mãe achou isso estranho, eu achei isso estranho também Então eu decidi simplesmente seguir ele Pra ver aonde ele vai, tá ligado? Pra vocês terem uma ideia, ele nem sabe que eu tô aqui, mano Ele nem me viu chegar Eu acabei escutando ele falando isso com a minha mãe E mano, vou tentar seguir ele pra ver pra onde que o meu irmão tá indo Olha só rapaziada, vou me esconder aqui Porque aqui ele não consegue me ver E aí quando ele estiver saindo Eu vou conseguir ver certinho E sair atrás dele Tchau mãe, vou ver ali hein Eita rapaziada Ele tá aí, ele tá aí Ele saiu Ele saiu Pera, eu preciso entrar no carro rápido Pra ver aonde que ele vai, mano Ele acabou de sair aqui, nesse portãozinho E tá indo pra rua Deixa eu correr pra tentar ver onde que ele vai Depois de muito tempo seguindo o meu irmão pelas ruas da minha cidade Ele simplesmente chegou até uma praça Mano, segui o Thiago até uma praça que tem aqui na minha cidade E eu vi ele subindo ali Como ele tava subindo na praça Eu resolvi parar o carro Estacionei o carro aqui em cima Porque talvez daqui eu consiga ter visão de tudo, tá ligado? Ó, ele tá ali Ele tá ali Olha ali rapaziada Olha ali Ele tá bem ali, mano Tá subindo, ó Tá mexendo o celular Tá procurando alguma coisa, mano Ele tá procurando alguma coisa Olha isso, mano Ele tá mexendo o celular Como se ele estivesse, tipo Esperando alguém, tá ligado? Ai, meu Deus Eu não tô vendo ele direito agora Aí, boa Onde que ele tá indo, mano? Não tem nada aqui, tá ligado? Não tem nada Ó, tá mexendo o celular Tá tentando ver alguma coisa ali Mano, será que ele tá esperando alguém? Parece que ele tá esperando alguém Opa Mano, ele tá indo em algum lugar, véi Olha isso Até desci do carro aqui Porque ele tá saindo do meu campo de visão, mano Onde será que ele tá indo? Será que ele encontrou a pessoa que ele tá procurando? Ué? Chegou Chegou em algum lugar Ah, ele foi comprar coco, mano Ah, agora faz sentido Agora faz sentido Mano, eu vou ficar escondido atrás dessa árvore aqui, ó Porque aqui eu acho que ele não vai medir, não Ele tá com dois cocos na mão, mano Um numa mão E o outro em outra mão E tá indo pra algum lugar Mano, eu acho que ele tá indo encontrar alguém com esses cocos, mano Só que eu vou perder ele de vista agora Eu acho que eu vou fazer o seguinte Vou levantar o drone Que aí eu consigo observar ele pelo alto, tá ligado? Ele não vai nem perceber Já tô com o drone aqui, tá? O drone já tá em pé Vou explicar pra vocês A gente tava bem ali, ó Por ali, tá vendo? Ele tinha subido bem nessa escada aqui, tá? Essa escada que vocês tão vendo aqui Ele tinha subido essa escada E aí ele meio que foi pra lá, ó Tá vendo? Foi pra lá porque ele foi comprar uma árvore de coco Alguma coisa assim Só que aí depois disso, mano Não sei mais onde ele tá Tá ligado? Não faço ideia Não faço ideia Teria que procurar Deixa eu subir mais Porque eu acho que quanto mais alto Mais fácil Opa, peraí Acho que eu achei ele Acho que eu achei ele Olha isso, rapaziada Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui embaixo Mano, encontrei o Thiago Ele tá bem aqui Calma, eu vou tentar descer um pouquinho mais Pra gente tentar ver ele direito Olha ele aqui, rapaziada É ele certeza, mano Olha ele Dois cocos ali no cantinho E uma toalhinha estendida, mano Eu só não tô entendendo, mano O que ele tá fazendo aqui, tá ligado? Sozinho Olha isso Não tem mais ninguém aqui perto, mano Ninguém, tá ligado? Tem um pessoal aqui trabalhando Tranquilos, tal Cortando a grama E ele decidiu sentar aqui Sozinho Olha isso Opa Pera, chegou alguém Chegou alguém Caramba Essa é quem eu tô pensando? Caraca, rapaziada É a Ninha É a Ninha, mano Mano, eu não tô acreditando O que a Ninha tá fazendo ali? Mano, eles fizeram um piquenique Simplesmente isso Eu vou tentar não chegar tão perto também Pra eles não verem, né? Mas, mano, olha isso Eles simplesmente fizeram um piquenique Aqui Nessa praça, mano Olha, eu vou tentar até mostrar de outro ângulo Pra ver se é a Ninha mesmo, ó Mas é Eu tenho certeza que é Olha É a Ninha mesmo, mano Caramba E eles tão meio que trocando ideia ali Fizeram um piquenique Mano, eu não imaginei Por isso que ele não tava dando muito detalhe pra minha mãe, mano Mano, eu vou até subir mais Porque eu tô com muito medo deles conseguirem me ver, tá ligado? Mano, a Natália não vai acreditar quando ela ver isso Sério, ela não vai acreditar Eu vou descer o drone E vou lá pessoalmente Pra ver, mano Pra ver certinho o que eles tão fazendo, tá ligado? Não sei se aqui tem algum lugar que dá pra eu me esconder, tá ligado? Olha isso Deve ter algum lugar aqui que dá pra eu me esconder Mas enfim Vou procurar E vamos lá comigo Desci aqui E eu já tô vendo eles, mano Olha isso Beleza, rapaziada Olha ali, eles tão bem ali, mano Tem até um pessoal trabalhando ali Mas enfim Não vai dar pra eu me escutar muito Mas olha isso Eles estão num piquenique, mano Olha que da hora A Natália definitivamente não vai acreditar nisso Quando eu falar, mano Não vai acreditar Mano, eu tenho duas opções Ou eu vou lá E tento descobrir por que que eles estão ali juntos Se isso é um piquenique normal Ou se eles estavam esperando se encontrar mesmo Ou eu vou pra casa E conto pra Natália, mano Pra ver qual que vai ser a reação dela ao saber disso, mano Ela não vai acreditar que a Aninha tá encontrando com o Thiago de novo, tá ligado? E agora num piquenique, mano Na pracinha, tá ligado? Mano, acho que eu vou pra casa Vou pra casa e vou contar pra ela Ela não vai acreditar Amor, amor Você não vai acreditar Você não vai acreditar no que eu vi agora Eu tava lá na pracinha Eu segui o Thiago Porque eu tava lá na casa da minha mãe Pra pegar aquilo pra você E aí o Thiago simplesmente falou que minha mãe ia sair E não deu muito detalhe de onde tava a Aninha Eu achei estranho E achei melhor seguir ele, né? Por isso demorou, né? Sim, mas calma Deixa eu te explicar pra onde ele foi Ele foi simplesmente pra uma praça Uma praça bem grande Bonita, inclusive Estendeu uma toalha no chão Aqueles paninhos tipo de piquenique E simplesmente Sabe quem que chegou? Quem? A Aninha A Aninha A Aninha? A Aninha Chegou lá Sentou lá com ele Ficou lá com ele Ah, meu bem Mas eles já tinham falado que iam Como assim tinham falado que iam? Não falaram que iam não Não, amor Eles até convidaram a gente Só que como eu tô operada Eu não falei quando eu puder ir Acho que eu esqueci de te falar Pera, eles chamaram a gente Pra fazer um piquenique também Naquela praça Falaram com você pra gente ir Mas aí você esqueceu de me falar? Isso Eles não foram só os dois sozinhos Ó, mesmo assim Você precisa de ver as cenas Que eu fiz com o drone Eu vou te mostrar Eu gravei tudo com o drone Eu vou te mostrar Porque sério Parece que eles simplesmente Marcaram de se encontrar lá Entendeu? De verdade Eles sentaram e fizeram Porque olha pra você ver Se eles marcaram De fazer um piquenique E aí a gente não ia Obviamente tinha que remarcar O piquenique pra outro dia Tudo bem eles irem sozinhos Mas assim Sei lá É melhor a gente ficar de olho Nesses dois É melhor mesmo? Enfim rapaziada Eu gravei isso tudo pra vocês Mas mano Comenta aí o que vocês acham Foi só um piquenique De boa ali entre os dois Ou eles podem inclusive Estar armando alguma coisa Armando alguma coisa Às vezes até Algum tipo de trollagem pra gente Tá? Será? Tem que ficar de olho Tá? É, pode ser Comenta aí embaixo O que vocês acham E é isso rapaziada Eu vou finalizar a gente por aqui Porque sério Foi um vídeo aleatório Eu só tinha que seguir meu irmão E capturei isso Tá ligado? Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau